Frutose e Alzheimer. Será mesmo que fruta e a frutose causam Alzheimer? Estão falando por aí que saiu uma nova pesquisa mostrando uma ampla correlação do consumo de frutose e Alzheimer. Mas, você sabe o que isso significa? E sabe quais causas do Alzheimer e sabe como proteger o Alzheimer? Fica aí e vamos aprender mais sobre os dados científicos. Action! Action! Coquete, gravando! Então, saiu essa matéria muito recentemente e todo mundo me enviou, vários influencers falaram Frutose pode estimular o desenvolvimento de Alzheimer, né? E me mandaram, né? O que eu acho muito engraçado é que aparece um monte de médico, nutricionista, falando algo sem apresentar um artigo e provavelmente nunca estudou sobre o assunto, né? A gente vai entender porquê, mas o que eu faço de diferencial aqui no canal, nos livros e realmente, às vezes, quando o vídeo é muito curto, tipo nas outras redes sociais, não tem como botar todos os artigos direitinho mas vamos estudar um pouquinho mais para entender a besteira que falam quando frutose desenvolve o Alzheimer, né? Então, e aí? A gente vai procurar da onde saiu essa pesquisa publicado no American Journal of Clinical Nutrition e aí a gente vai entender quem publicou a pesquisa mas ele sugerindo que a frutose reduz o metabolismo, ou seja, causa um hipometabolismo no cérebro disfunção mitocondrial, ou seja, mal funcionamento das nossas mitocôndrias a usina de energia das nossas células e inflamação neurológica, neuroinflamação Então, nós propomos que essa via acontece devido a diferentes caminhos como dietas ricas em açúcar, alimentos ricos em carboidratos, alimentos de alto índice glicêmico e sal mas, aí tem bastante coisa em relação à pesquisa, eu não vou entrar nos detalhes aqui mas, vamos lá Quem conduziu a pesquisa? David Pernutel, ou seja, um médico que ele escreveu dois livros sobre a dieta da mente e cérebro de grãos ou seja, ele sugere que a solução para a saúde humana, a solução para o seu cérebro, a solução para tudo é literalmente comer muita gordura, ou seja, primariamente uma dieta cetogênica, né? ou seja, se entupir de proteína animal, comer um pouquinho de avacate e nozes e comer alguns vegetais é basicamente isso ou seja, são sempre os defensores de dieta low carb que começam com essas coisas doidas só que, a nível científico, low carb aumenta a morbe mortalidade por todas as causas ou seja, no curto prazo pode fazer perder peso, pode até parecer ser melhor assim nos exames bioquímicos mas, a longo prazo, aumenta a sua incidência de doença e morte entretanto, e você vê uma foto do site dele aqui, um salmão logo de cara e ovo e aí a gente passa para pesquisas reais isso aqui foi publicado no New York Times, tá? e a gente nem vai entrar em pesquisa o que a mídia está realmente dizendo a longo prazo? que os flavonóis, ou seja, um famoso antioxidante e anti-inflamatório em estudos em animais, melhora a memória e o aprendizado e nós sabemos que essas doenças, as demências, ou seja, as doenças neurológicas como Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla tem causas comuns, tá? então, tudo que afeta o cérebro, afeta essas doenças então, um estudo no jornal Neurologia envolvendo quase mil pessoas em torno de 81 anos e livros de demência descreveram em um relatório dietético o que eles comiam e foram seguidos por 6 anos, né? e daí 220 desenvolveram Alzheimer as pessoas com mais alto consumo de flavonóis tinham a menor probabilidade de desenvolver Alzheimer as pessoas com menos 1 quinto do consumo de flavonóis tinham o maior risco de desenvolver Alzheimer relembrando aqui, o Murilo acabou de perguntar mas esses flavonóis vêm de onde, né? é porque é um rente, muita gente talvez não lê em inglês mas por que frutas e vegetais reduzem o risco de Alzheimer é o nome do artigo publicado em 2020 no New York Times flavonóis é um fitonutriente, um nutriente das plantas e esses nutrientes das plantas não só previnem doenças neurológicas mas câncer, diabetes as plantas literalmente são remédios a nível científico pra nós mas vamos lá pra outro artigo num famoso jornal de neurociência em envelhecimento frutas e vegetais e neuroproteção ou seja, uma meta-análise que um estudo em cima de muitos estudos mostrando o significante ou seja, muita acertabilidade ou seja, um número de proporção bem alta inversa associação entre o consumo de frutos e vegetais e o risco de prejuízos cognitivos e demência ou seja, frutos e vegetais protegem de prejuízos neurológicos o risco foi reduzido em 20% em pessoas que comiam muitos frutos e vegetais em até mesmo 13% por um aumento de 100 gramas ao dia ou seja, comer uma banana já reduz seu risco de demência e prejuízos neurológicos em 13% uma banana e a gente tem que falar de todo estilo de vida dieta, sono, sol, atividade física tudo, mas só uma banana reduzir em 3% frutos e vegetais são importantes componentes na dieta mediterrânea corriga em antioxidantes, vitaminas e folato que em estudos epidemiológicos e laboratoriais esses micronutrientes são relacionados a benefícios cognitivos ou seja, dieta mediterrânea que protege seu cérebro e não dieta low carb ou seja, a gente sempre que ouve uma pesquisa a gente tem que ver o bias tem que ver o conflito de interesse tem que ver a tendência do pesquisador e se um pesquisador escreve livros sobre low carb ganha dinheiro em cima de low carb e ignora toda a ciência por trás do consumo de frutas e vegetais como que as pessoas vão falar de que o outro está causando do Alzheimer? Deus meu, vamos voltar para a ciência doença de Alzheimer é o mais comum tipo de demência representando 60% a 70% dos casos de demência então, essa é outra pesquisa mostrando que uma associação de longo prazo do consumo de frutos e vegetais e risco de demência em japoneses e idosos então, mostrando que o consumo de frutas, vegetais soja, algas na verdade, e um baixo consumo de arroz protegia de demência, inclusive do Alzheimer frutas e vegetais são ricas em vitaminas e minerais e outros componentes bioativos e ricas em fibra que isso reduz o risco de Alzheimer aí a gente olha para outras pesquisas ou seja, restrição calórica comer pouco aumenta o BDNR essa substância que eu falei que protege literalmente o seu cérebro Brain Derived Neutrophic Factor porque comer frutos e vegetais você acaba comendo pouco ou seja, um quilo de melancia são 300 calorias um quilo de carne são mais de 2.500 calorias você não tem como controlar muito o volume você tem como controlar a qualidade do alimento então, comer fruta e vegetal alface, 17 calorias a cada 100 gramas 170 calorias por quilo você pode comer muito vegetal você naturalmente faz restrição calórica que naturalmente protege seu cérebro e além disso, tem os nutrientes para proteger mais ainda seu cérebro o jejum e uma alimentação saudável em ratos com Alzheimer melhorava os déficits cognitivos aí a gente vai além, além, além não sei se você já viu os vídeos mas sugiro clicar nos cards e clicar na descrição de vários vídeos que eu fiz sobre o que aumenta a sua capacidade intelectual são bem interessantes e são bem simples e todos eles mostram que os subprodutos da clicação avançada ou seja, as toxinas do cozimento induzem atrofia cerebral e síndrome metabólica então, quando você cozinha um alimento e ainda mais proteína animal que é o alimento que mais forma os AIDS você está causando atrofia cerebral e os estudos mostram que se você tem altos níveis dessa toxina do cozimento no sangue você pode induzir atrofia cerebral em até 6% ao ano quando em altos níveis no sangue depois de 40 anos de idade olha, outra pesquisa mostrando que metilglicosal causa atrofia cerebral em pessoas idosas em pacientes com Alzheimer diversos AIDS e marcadores de proteínas danificadas são aumentados no fluido do cérebro espinal serem comparados com pessoas saudáveis da mesma idade ou seja, quem tem muitos AIDS no sangue quem consome poucas frutas e vegetais pouca comida crua muita comida cozida e proteína animal se você quer reduzir a quantidade de seus AIDS no sangue não consuma comida com AIDS consuma antioxidantes e anti-inflamatórios que inibem a formação de AIDS endógena ou seja, a gente pode consumir essas toxinas pela dieta mas também pode gerar internamente se a gente não tem essas substâncias das plantas para neutralizar a formação delas naturalmente no nosso corpo então, as toxinas do cozimento são correlacionadas ao Alzheimer e danificam as proteínas do cérebro que são aumentadas nesse fluido que banha nosso cérebro durante a noite se você não aprendeu ainda mais sobre o fluido do cérebro espinhal tem vídeo aqui sobre sono e a importância do sono para limpar o nosso cérebro desses dejetos metabólicos vou deixar nos cards vou deixar na descrição você quer aprender a literalmente proteger seu cérebro e seu corpo então, te apresento dois dos meus principais livros o Dieta do Éden e o Jejum Higienista a nível científico, nós sabemos que os alimentos das plantas integrais a dieta do Éden, frutas, vegetais e oleaginosas protegem nosso cérebro e protegem nosso corpo mas o jejum também é responsável por proteger nosso cérebro ou seja, o que a gente chama de BDNF, neurogênese e neuroproteção ou esse BDNF é literalmente uma substância que produz novos neurônios Brain Derived Neurotrophic Factor então, sugiro ler os dois mas a gente tem outros sete livros publicados além desses tem seis cursos online retiros presenciais 5 de janeiro e julho e meu atendimento nutricional presencial e online para te ajudar a mudar de vida proteger seu cérebro e prevenir o Alzheimer então, o que acontece com essas toxinas do cozimento? as produtivas produzem constantes citocinas inflamatórias e sistemas de estresse oxidativo ou seja, as toxinas do cozimento inflamam o nosso cérebro e causam radicais livres um excesso de radicais livres para os antioxidantes e acabam destruindo o nosso cérebro para resumir, porque ali a pesquisa fala sobre muitos prejuízos dos AIDS mas dieta saudável, nutrientes, resistência calórica melhora na capacidade cognitiva, ou seja dieta mediterrânea rica em frutas, vegetais até mesmo eles botam peixe sim mas o peixe é muito pouca quantidade numa dieta mediterrânea dieta mediterrânea é plant-based não é quantidades massivas de 300, 400, 500 gramas de proteína animal todo santo dia que nem uma pessoa normal come não, tá? é bem pouquinho e no final das contas, ao contrário carboidratos refinados com arroz branco macarrão instantâneo, fast food refrigerantes foram negativamente correlacionados a capacidade cognitiva eu não sei você, mas quando eu comia muita comida cozida proteína animal e alimentos industrializados eu não consegui raciocinar direito hoje, quando eu como muitas frutas vegetais há 16 anos minha capacidade neurológica é a melhor de todas nunca fui tão inteligente assim e só pra finalizar, só pra finalizar só pra dar aquele tapa na cara consumo de produtos de origem animal e demência ou seja, um estudo dos adventistas de sétimo dia de lomalina na Califórnia em 1993, em dia 7 disso, publicado na Epidemiologia Neurológica Neuroepidemiology pessoas que comem bastante carne tem 3 vezes mais chances de desenvolver demência comparados a vegetarianos de longa data baixa ingestão de antioxidantes e fitonutrientes é relacionado a demência a principal demência é o Alzheimer e só pra finalizar, o último prevalência de Alzheimer nas civilizações com a dieta padrão comparado às zonas azuis ou seja, quem que sofre de Alzheimer? é quem vive nos Estados Unidos nos países europeus, usuais, etc. mas, as zonas azuis, ou seja, as civilizações do globo que não são veganas, não são vegetarianas, mas consomem 3, 4% total calórico e consomem só plantas integrais, sem nada industrializado, praticamente blá 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 tem, praticamente, zero de Alzheimer e outras doenças também, né? além de neurológicas, doenças cardiovasculares, câncer, etc. então, você não entende que até uma lentilha tem frutose será que a lentilha causa Alzheimer? entende? óbvio, a quantidade de frutose a lentilha é menor que uma fruta mas, ainda assim entende? esses pais essas civilizações as zonas azuis como o quinal a vilcabamba a picase a crência todos eles comem fruta carboidrato integral né? alguns consomem mais frutos outros consomem menos frutos mas, todos elas consomem carboidrato e a incidência de Alzheimer é muito baixa então, até pra ler a pesquisa precisa de um pouco de compreensão sobre bioquímica então, os jornalistas até os médicos que leram a pesquisa pelo que parece não aprenderam muito sobre o que que é frutose industrial vinda de um xarope de milho e o que que é frutose integral vinda da fruta, né? provavelmente eles não leram a pesquisa e só botaram lá frutose vamos divulgar que frutose faz mal mas, não existe correlação científica quando ouve isso falando dói meu coração porque vamos estudar, pessoal vamos estudar isso é lectigos isso é estar dentro da ciência ficar sendo digital influencer sem estudar o assunto é um prejuízo a você que vai acreditar neles sem esperar um artigo ou seja não siga alguém pelo número de seguidores siga alguém quando apresenta artigo e coisas plausíveis comprovadas a nível científico é o que eu faço no meu trabalho vejo os abraços e comam muitas frutas elas vão proteger do Alzheimer comenta aqui embaixo se você sabia dessa correlação de frutose com Alzheimer se você acredita que fruta pode causar Alzheimer deixa eu saber aqui embaixo ou pelo menos comenta doutor fruta mas deixa seu comentário gostou do vídeo? não se esquece de comentar compartilhar, sentar o dedo desse like se inscrever no canal apertar o sininho e assiste esses vídeos aqui comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo e aí